E aí galera do blog Nejo, hoje talvez assim, particularmente falando pra mim, um dos momentos mais importantes da história do blog, já são 8 anos que eu lido com o blog que eu escrevo na internet E uma das minhas maiores ou talvez a maior referência, o primeiro disco que eu lembro de ganhar dos meus pais de presente de música sertaneja foi o disco, o primeiro disco dessa dupla que tá aqui Ou seja, querendo ou não, foi o disco que me introduziu a música sertaneja, que fez eu ter esse amor que eu tenho pela música sertaneja E foram assim, e é assim até hoje, eu tenho a coleção completa dos discos desses caras aqui, e eu sei que muitos dos que estão assistindo tem também São uma das maiores referências, assim, que posso dizer da história da música sertaneja, eu não lembro de outros nomes, se for citar tem uns pontião carreiro que influenciou uma geração inteira de violeiros Mas desde que essa dupla surgiu, tudo que foi feito após eles, assim, tem uma marca deles de alguma forma, seja no jeito de cantar de diversos cantores que apareceram Que imitam os finais de frase desse cara que tá aqui, o estilo assim que o César Augusto ajudou a introduzir também nas produções, com as guitarras dobradas que influenciou também Durante 10, 15 anos, foram sendo modificadas só muito tempo depois, e até hoje a gente vê artistas novos surgindo, totalmente influenciados por eles É uma honra absurda tá falando com eles aqui, poder conversar com essa dupla maravilhosa, Zezé de Camargo e Luciano Que introdução! Ensaiei, ensaiei durante 31 anos pra você nascer Que bom, obrigado, prazer enorme estar com você aqui, e você que fala pra esses jovens todos hoje que gostam, que tá vindo, né, curtir a música sertaneja Você também é responsável, você sabe que você hoje, quando você escreve de um artista no seu blog, né, se o artista tá começando As pessoas que te acompanham, tanto no Face quanto no teu blog, vai logo correndo pra saber esse artista, acaba conhecendo muitas vezes através de você E tá aqui hoje com você também pra gente, é uma honra, pode ser feito O pessoal que não conhece nós ainda, o Marcão tá falando e tá balizando aqui, por favor Eu acho que precisou dessa apresentação, porque o pessoal talvez não conheça eles aqui E assim, eu tô até sendo um pouco injusto com eles, depois a gente acabou de sair do show aqui no City Bank, eles já gravaram uma entrevista Então aqui, a gente tá 3 horas da manhã gravando essa entrevista, tentar fazer uma conversa, um bate-papo bacana Pra não cansar eles mais do que eles já estão cansados hoje também Mas vale a pena, pode ter certeza Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar falando com vocês Primeiro fala dessa influência que eu falei assim, são 25 anos de carreira no ano que vem Dá dupla ela em si, né Depois eu quero citar A gente não fala de carreira, a gente fala de sucesso Porque a carreira é antes ainda, né 25 anos é o amor O que eu observo, assim, que eu tava citando Tudo que foi feito, assim, de como vocês influenciaram gerações seguintes Até hoje a gente vê cantores surgindo, como eu citei Que imitam o seu jeito de cantar Que se influenciam pelo que o Zezé de Camargo canta Uma linha de composição toda que foi modificada na música sertaneja com a obra do Zezé de Camargo Isso é não só as composições suas, mas das músicas que vocês gravaram Como que vocês, assim, analisam o fato de vocês há 25 anos ininterruptos serem uma influência Porque, se for parar pra pensar, não menosprezando os demais Ao contrário, por exemplo, se for citar um sítio de Xororó que tem 40 anos de carreira de sucesso Mas não tem tantos caras que imitam o Xororó quanto tem que imita o Zezé, por exemplo Só pra citar isso de exemplo Como que vocês veem isso de serem esses caras que há 25 anos influenciam, assim, novos artistas? Olha, primeiramente é uma responsabilidade meio grande Ontem, por exemplo, no nosso show aqui Tinha um menino aqui, ele deve ter uns 14 anos Aquele menino que tava aqui, o João João Vitor João Vitor Do... isso Do Cláudio, né? Cláudio Um abraço pra ele Que é um menino que canta muito, muito Nós conhecemos esse menino há uns 8 anos atrás Mas ele era criança mesmo E já cantava tudo de Zezé de Camargo Luciano E ele ontem tirou uma foto conosco Ele falou assim Estou aqui, gente, no meio dos meus ídolos Não é assim Um menino daquela idade Ele poderia falar assim Gente, o ídolo dele poderia ser qualquer um da galera que surgiu de 10 anos pra cá Não, o ídolo dele é um artista Os ídolos dele são dois artistas que surgiram e que fazem sucesso há 20, praticamente 25 anos atrás Acho que nem o pai dele e a mãe dele eram nascidos ainda Eu vejo isso com muita... é muito salutar isso Por que que o Zezé de Camargo Luciano você nota na plateia Você vê uma vovózinha ali de cabelo branco tentando enxergar em nós Acho que você deve ter notado isso no show Como você vê meninas jovens, muito jovens de menos de 20 anos de idade cantando todo o sucesso da gente A menina que eu estava citando, que eu entrei aqui pra falar naquela hora Ela veio... ela está completando hoje 12 anos de idade Ela fez o pai vir no Rio de Janeiro Eles sempre vão nos shows nossos no Rio de Janeiro Quando ela entrou no site que ela viu que não ia ter temporada No Rio? Aqui no Rio de Janeiro Porque esse ano é o primeiro ano que a gente não faz no Rio de Janeiro Aqui não, lá no Rio Lá no Rio de Janeiro Ela falou, pai, eu preciso passar o meu aniversário com eles E aí eu pedi pra levar no camarim Ela veio e estava ali pra fazer uma foto com o Zezé E assim... então tem um... tem... A gente nota que além desse público fiel que nós conquistamos Há uma renovação muito grande Também do público do Zezé de Camargo Luciano Aí isso nos assusta E isso tudo também a gente tem que agradecer muito as notícias novas que surgiram Os grandes artistas novos que surgiram E que fazem muito sucesso Vou te dar um exemplo Gustavo Lima O Luan Santana O Paulo Fernandes O próprio Cristiano O Cristiano Araújo O Cristiano Araújo que não está mais entre a gente Mas que falava pra todo mundo E muitos outros artistas Essa galera trouxe uma galera nova pra música sertaneja Que até então não conhecia muito sertaneja Que são meninos de 20 anos Que é o nosso sucesso Que são mais novos que é o nosso sucesso Onde vou te contar uma história assim rapidinho pra resumir tudo isso Eu tenho um amigo de Cuiabá E ele tem uma filha hoje que está com 9 anos Há uns 2 anos atrás E ela louca pelo Luan Santana Há 7 anos 7 anos, 8 anos foi E esse amigo nosso Que é o Cacá Ele brincava com ela Que Luan Santana Que nada Zé de Camargo Luciano Que os nossos Pra implicar ela Pra implicar Brincadeira de pai com filha E ela Mas eu tinha ido já umas 3 ou 4 vezes na casa dele Ela nunca deu moral pra mim Era como uma pessoa normal Né? Que estava na casa dela Aí Um dia Os dois estavam na sala E sigam me contando Os dois estavam na sala Assistindo Um programa de televisão Que estava o Luan Santana Aí o apresentador O apresentador Não lembro que programa que é Falou pra Luan Qual o seu sonho Quais são os seus ídolos A Luan falou Olha, meu sonho Eu já realizei Fui gravar ao lado Dessas duas pessoas Que são meus ídolos Desde que eu Desde que eu entendo por gente Que é o Zé de Camargo Luciano Até hoje Quando eu vejo o Zé de Camargo Luciano Eu ainda fico nervoso Eu tremo Ou o meu amigo Que estava sentado no sofá Atrás da menina Da Maria Eduarda Maria Eduarda Não, Maria Júlia Aí Quando o Luan falou isso Ela virou pra trás E falou Pai Esse Zé de Camargo Luciano Não é foda mesmo Desculpa o palavrão Esse é foda mesmo Porque até o Luan Santana É fã deles Aí ela já entendeu Não Ela entendeu Eu tô dizendo que isso Sem querer Eles acabam trazendo Um benefício pra nós Aí Quando eu voltei Na casa dele novamente Primeira coisa que ela pediu pra mim Ô Zezé Faz uma foto comigo Pra eu mostrar Pra minhas amigas lá no colégio Por quê? Porque ela viu o Luan Santana Falando Que era fã Do Zé de Camargo Luciano Então Sem querer Eles trazem pra gente Subsídios Diante da Da molecada nova E traz Pra gente Informação Pra essa galera Que o Zezé de Camargo Luciano Pra meninada que tá com 15 anos hoje Tem a mesma importância Tinha a mesma importância Pra mãe dela Que tem 30 e poucos Quando nós surgimos também O nosso fã Esses artistas novos Ajuda a oxigenar A carreira de Zezé de Camargo Você tá citando assim Isso Destoa até um pouco Assim de um tempo Assim Quando a gente tava naquela fase Que o sertanejo universitário Tava bombando nacionalmente Assim A dupla ficou Saiu muita coisa Assim de declarações Às vezes de vocês Que soava como crítica A uma nova geração Eu lembro até do Luciano Uma frase legal Que o Luciano falou Se esse pessoal É universitário Nós somos professores Entendeu? Eu falava desse jeito assim Aí Pra algumas pessoas Isso até soava Como às vezes Uma crítica A uma nova geração Só que hoje A gente já vê Que vocês mudaram De certa forma Esse entendimento Com relação a esses Novos artistas Que vieram Vocês encaram Dessa forma também? O que surgiu muito No início De quando surgiu A galera Primeiro que surgiu Muita coisa ruim Dentro do Musicalmente falando Nós podemos citar aí Grandes cantores Grandes intérpretes Valoristas De valor Musical Imensos Como Vitor e Léo Que vieram Mais recente Vitor e Léo São maravilhosos Cantores Compositores Paula Fernandes Luan Santana Canta pra caramba Já cantei junto Tem potencial Tem Tem pessoal Pensar Que bonitinho Nada disso É talentoso Espeto É artista Tudo Gustavo Linho É um monstro cantando Então O Cristiano Cantando Era um monstro Cantando Tem vários Outros O próprio Jorge Matheus Jorge Matheus É São muitos artistas Que a gente vê Que tem valores Quando surgiu E que já são referência Hoje na minha opinião Já são referência Porque nós também Aprendemos com eles Quando surgiram Vários desses aí A gente Muitos Alguns que surgiram Muitos não tinham valores Outros Tava começando Não dá pra você avaliar Um cara com um disco Ou com uma música Né O primeiro sucesso Do Jorge Matheus Era uma regravação De uma banda de forró Do Nordeste Então não dá pra você Falar Pô Esses caras são bons Porque eles estão Primeiro Estão gravando uma música Regravando uma música É o sucesso Do Nordeste Uma banda de forró Estão gravando Depois com o tempo Você vai vendo Que o cara Igual quando nós surgimos Também Quando nós surgimos Falava o Nilson Sertanejo Todo mundo Queria matar Nesse milhão Hoje Todos A maioria gravaram Com a gente São amigos da gente Porque eles viram Que atrás daquilo Aquilo não era por acaso Aquilo Existia uma solidez Por trás Existiam Dois artistas Realmente Conheceram nossa história A gente manteve A gente Construiu uma carreira Eu acho que Isso é natural Isso Quando surgiu a música Não era uma crítica Aos artistas A crítica que nós Tinha Eu especificamente Que eu tinha É de achar Que aquilo Era uma nova música Ah inventaram Uma nova música Que é sertanejo Primeiro não inventaram E até engraçado Porque a base Do sucesso Da maioria Era regravações De músicas Principalmente Aonde eu ia chegar Aonde eu ia chegar O primeiro sucesso Setanejo De universitário Você sabe qual foi? Como um anjo Como um anjo Regravado Pelo César Melotti Fabiano Por que que isso Por que que nasceu O termo sertanejo de universitário Porque o César Melotti Fabiano Cantava na noite Na noite Lá em Belo Horizonte E eles cantavam Numa balada Que a galera Da universidade Saia e iam pra lá Tanto que o primeiro DVD Desse foi gravado Nessa balada Nesse primeiro DVD Tem quatro músicas Tem quatro sucessos E a música estourou no disco Foi como um anjo Então eu falo O primeiro sucesso É E por incrível que pareça Foi o César Melotti Fabiano Como falam as mudanças de gerações Teve gente que Eu já peguei gente Que acreditava que essa música Era do César Melotti Fabiano Não sabia nem que era Do César Melotti Fabiano Ou seja O pessoal às vezes Faltava um pouco de pesquisa Dentro do sertanejo Pra saber A origem E essa música Foi um puta sucesso Com o nosso em 94 Foi um grande sucesso Não é que o César Melotti Não estou desmerecendo Pelo contrário Eu tenho o maior carinho Por eles E a admiração E são São tão gente boa Pra você ter uma ideia Que a esposa Do Fabiano Ela é fanática Por o César Melotti Fabiano Por exemplo Nós vamos gravar O nosso DVD em janeiro aqui O Fabiano Deu pra ela de presente Sem ela saber Trouxe ela pra São Paulo Sem ela saber Comprou uma mesa Na gravação do nosso DVD Sem avisar ela E ela veio pra cá Como se fosse uma outra coisa Quando ela chegou Aqui que ela arrumou Mandou ela arrumar Que esse amor Falei assim Eu tô te levando Nós vamos lá Pro City Bank Hall Que eu tô te dando presente Pra você assistir A gravação do DVD Dos seus idos A Zé de Camargo Esse ano Pra você ver Como é que o cara É desprovido De vaidade E é um cara do bem Tudo mesmo Eu contestava Eu contestava Na época Principalmente eu É de que As pessoas que ia Impor na mídia E impor diante De um público jovem Que surgiu uma galera nova Fazendo uma música nova Fazendo uma música diferente Falei, opa, calma Calma, não é assim Os caras não chegou nenhum inventor da pamonha E chegou uma galera que são caras novas Mas a música é a mesma Regrava tanto que todos cantam Parada Dura Tanto Chitano e Chororó Canta Zezé de Camargo Luciano Canta Roberta Miranda Enfim E era isso que a gente contestava Essas pessoas querem impor Pra o leigo De que a música que tava surgindo ali Era totalmente diferente Do que a gente fazia E não era Nós gravamos como um beijo Do A Vida Por Um Beijo Que é mais pop que qualquer coisa Que seja gravada hoje Nós gravamos Menino e Menino Foi sucesso conosco Menino é veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Foi um outro sucesso pra gente Isso foi em 94 Legal Luciano, assim Tem uma coisa também que observa Toda essa trajetória da dupla A evolução evidente No Luciano Musicalmente falando No crescimento De certa forma Quem conhece a história da dupla Sabe que você entrou Como os outros Entrou numa coisa assim Com experiência zero Totalmente Entrou num projeto Do nada assim E de lá pra cá Uma evolução que se observe Você até se tornar hoje A referência que você se tornou Em segunda voz No palco Que hoje tem Assim Eu divido com o Zezé Praticamente O show assim Você até faz mais músicas Como hoje Você canta sozinho Do seu lado Sozinho não Faz a primeira no começo Do seu lado Você canta sozinho Entre outras músicas Faz a música pra Flávia No começo No começo você era Inesperiente totalmente Como é que você observa Essa sua evolução Nesses 25 anos Assim Eu sempre fui Como o Zezé Tá falando agora há pouco Eu sempre fui um cara Que Quando eu cheguei Pra cantar Né Eu tinha uma visão De música Mais pop rock Né Eu não ouvia Música sertaneja Então eu via Todo aquele lance Né Dos paralamas Do Titãs Né Aquela gingada deles Bem pop rock Eu era muito fã Sou fã até hoje Do RPM Então quando eu surgi No palco Capital inicial Né Capital inicial Nossa demais É Legião Eu Eu brinco Que eu faço parte Da legião Né Porque eu fui muito fã E gosto demais Até hoje Então eu tinha Essa Quando eu subi no palco A primeira vez Eu já trouxe Essa coisa Mais pra cima Né E o que que aconteceu O Zezé me deu Essa condição Né E o nosso repertório Também deu Essa condição Porque desde quando Nós surgimos Que a gente vem gravando Umas músicas Mais pop Né É Tarde demais Pior é te perder Menina veneno Né Então isso Traz uma condição Para que Faz mais uma vez Comigo Que já foi lá No começo Então assim Traz uma condição Para que O artista em cima Do palco Ele seja muito mais É Estrovestido Né E mais envolvente E tem uma coisa Que eu sempre pensei O Zezé tinha que se preocupar Muito Com o lance Da interpretação Porque a nossa música Exige muita interpretação Do Zezé Né É o tempo todo Lá em cima É no No vermelho mesmo Ele interpretando Então eu puxava Sempre tive De puxar A consciência De que eu tenho Que puxar Esse lado Do show Para cima Brincar Se eu De vez em quando A comédia Brincar Pegar O lance Da piada Do Zezé Introduzir outra Então Essa evolução Aconteceu Porque Nós dois Temos uma química Em cima do palco Que eu Sinceramente Eu não conheço Nenhuma dupla Num mundo Que tem essa química Eu falo isso Porque Outros amigos meus Que hoje Eu brinco até Que tem um QI a mais Porque o que aconteceu Essa turma Eles tiveram que Meio que fazer Tudo muito Na raça Meio que Meio independente Então Você chega hoje Um Fernando Por exemplo Fernando Sorocaba Ele produz Ele toca Na minha geração Já era mais Mesmo sendo Extrovertido Cantando sozinho Eu acho Que o que eu trouxe Para essa turma Foi o lance De eu cantar sozinho Da terça Que a gente usa Muita terça Uma oitavada Foi uma das principais Novidades do Zezé E das produções Do César Augusto Foi essas terças Que eu faço E essas terças Que eu faço Primeira música Não vou Não te interrompendo Primeira música Foi gravada Com a terça Por cima Por cima Em vez de ser Por baixo Foi o amor É o amor E com solo De guitarra Então assim Isso me deu também Para que eu me tornasse Realmente Eu tenho consciência Eu tenho consciência Eu tenho consciência Da importância Que eu tenho Dentro da música E dentro da dupla Para que eu tivesse Essa evolução Em cima do palco Então assim Se hoje eu toco Eu arranho Vamos dizer assim Eu não sou um Fernando Mas eu toco Eu gosto de citar o Fernando Porque eu acho que o Fernando Realmente Eu brinco com o Fernando Eu falo Fernando Tanto ele quanto o Sorocaba Eu cheguei no Sorocaba Esse dia Sorocaba Você Dentro da música Sertaneja É uma nova página Porque o Sorocaba Ele é Além de artista Ele tem toda É um visionário Um visionário Um visionário Você conversa com o Sorocaba Aqui E você dá uma ideia Para o Sorocaba Que em uma semana Ele está desenvolvendo aquilo E ele tem um parceiro Muito bom Que é o Fernando Todo desenvolvendo Musicalmente falando E produzindo muito bem E eu falo para o Fernando Eu falo Fernando Você da turma Você tem um QI E a mais Tanto ele quanto o Matheus Só que o Matheus Já não envolve muito Essa coisa de produção Mas é um guitarrista Um violinista Excepcional Excepcional Então eu acho Que eu trouxe Que eu deixei Para essa turma nova Foi essa coisa minha De de repente Começar a solar Foi eu que comecei a solar Dessa turma Junto Graças ao Zezé Que sempre cobrou Isso de mim No primeiro dia Eles já tinham Estrela só Estrela só Que você fez um pedaço Entendeu Então A gente considera Que a primeira Foi o Por amor Te deixo ir Porque foi a música Que eu cantei A primeira parte Todinha O Zezé Uma vez Ele chegou em mim E falou assim Ele Falei Vem aqui Que você tem Que por voz Uma música Eu falei Tá Aí ele falou Tem que ser hoje Porque você tem a música Vai ser a música De trabalho A gente vai sair Com ela Antes do disco Terminar Ficar pronto Então o disco Estava bem caminhado Assim Eu fui Quando eu cheguei Você vai cantar A primeira parte Da música Falei Como assim Não era qualquer música Era Fui eu Falei Bicho Você tá aí maluca Não vou Ele falou Não Você consegue sim Você Vai fazer Nós fizemos Foi a música mais tocada do ano Então assim Eu tive essa chance E me tornei Graças a Deus Um bom segundeiro Uma performance legal No palco Porque ele me deu esse respaldo Né Porque ele me jogou A responsabilidade Quando ele falou pra mim Essa música vai ser de trabalho Falei Você tá brincando Não vamos Brinquei com ele Não vamos arriscar não Né Porque quando nós gravamos Menina Veneno Menina Veneno Se tornou sucesso Mas não foi Naquela época Tudo que a gente gravava Virava sucesso Então Ela Veio e virou sucesso Mas a gente nem chegou A trabalhar Menina Veneno Já o Fui Eu Não O Fui Eu Foi a primeira música Do disco Eu me senti assim Caraca Uma responsabilidade Muito grande Mas muito Me senti muito privilegiado Por estar fazendo aquilo Então eu acho que Zezé sempre me deu Esse respaldo Pra que eu Hoje tivesse Essa evolução Que eu tenho Dentro da música Dentro da dor Legal Uma outra coisa assim Que se observa em Zezé de Camargo Luciano Vocês fazem questão De manter Sempre uma mesma estrutura Básica Assim Os mesmos parceiros Por exemplo César Augusto Tá com vocês Desde o começo O Hélio Sei lá quantos anos Ele tá com vocês 24 anos A turma de compositores Que vocês costumam gravar É sempre a mesma Desde o comecinho Assim Até sinto um pouco De falta De mais músicas Do Zezé Composições próprias Mas assim A mesma turma Você vê Carlos Randall Danimar O próprio César Augusto Entre outros Ativas E a gente observa De outros artistas Às vezes Até da mesma geração De vocês Que já tem uma preocupação E sempre tá modificando Ah vamos trocar a banda Vamos mudar Pô uma turma nova Ah vamos procurar Um produtor mais jovem Ah aquela velha história Mas o Zezé de Camargo Luciano Sempre mantendo A mesma turma Essa mesma estrutura básica Por que dessa decisão De manter O mesmo time Assim Independente Do que que aconteça Ao redor de vocês No segmento Sertanilha assim É a segurança Que nós temos Na gente Eu sempre digo A nossa estrada Está pavimentada Ela só precisa De ser É Conservada Como é que fala É sempre De manutenção Né Porque quando nós surgimos Nós fizemos sucesso Vamos falar De 15 anos atrás Nós estamos Sucesso Nós estamos Há 25 anos Estamos em sucesso Então vamos jogar 10 anos de lambuja Para trás 15 anos atrás Não tinha nada O que está acontecendo No setalejo E nós já éramos Um grande Mas um grande Sucesso no Brasil Não era pequeno Era grande Era de vender Um milhão de cópias Na saída Na saída Eu saia Quando saia Cedeu Eu estava oito horas Na porta da loja Esperando abrir Para comprar A gente já A gente veio Então a nossa estrada Estava pavimentada O que eu penso Assim Quando eu falo penso Porque geralmente Quem cuida De repertório Essa coisa de gravar Escolher produtor Tudo Geralmente é eu Mas não me deixa Mais essa parte Musical na minha mão O que eu penso Peraí Se nós até hoje Já surgiu tanta gente nova Já vem tanta gente Que foi lá em cima A gente está aqui O cara foi lá em cima Daí a pouco O cara veio E nós estamos aqui O cara veio outro Foi lá em cima Está aqui O outro está aqui O outro foi lá para baixo O outro vem aqui Então se a gente está aqui Mantendo Nós estamos igual a tatarula Passos lentos Mas não paramos nem Você fala em passos lentos Mas é engraçado o seguinte Que criou-se uma mitologia Em torno do Zezé Que é Marcos Luciano Você mesmo falou Até os caras da nova geração Tremem na base Eu lembro Eu testemunhei Por exemplo Munhoz Mariano O Mariano O dia que ele foi Conhecer vocês Num show no Curitiba Ele entrou tremendo Na base Aí na hora que ele saiu Ele saiu com um sorriso Cara, tirei foto com ele E já estava começando A fazer um certo sucesso Então assim Aquela coisa que virou Zezé de Marcos Luciano Da galera Tremer de fato Quando está diante de vocês De ser uma referência Absurda Um mito de fato Zezé de Marcos Luciano É mito Tanto que sai uma pesquisa No Datafolha Que só perde Para o Roberto Carlos Na preferência do público Na preferência É uma pesquisa espontânea Feita em 2100 municípios No Brasil inteiro A pergunta era O artista Mais querido Mais querido, né? Um dos quesitos Era esse, né? Foram vários quesitos Nós ficamos em Segundo depois Do Roberto Carlos Porque nós alcançamos A maior margem De quesitos Positivos Só abaixo Do Roberto Carlos E o geral É o mais querido Se é segundo depois Do Roberto Carlos Para mim É ser primeiro, né? O Roberto Carlos É o concurso Voltando lá Voltando naquela Pergunta que você falou Nessa coisa A gente ter a estrutura Ter essa base formada Como César Os compositores Mas isso não tira da gente Também O lance De repente De trazer outros Tanto outros compositores Como arranjadores Por exemplo Flores em Vida Quem trouxe pra gente Foi o Felipe Duran Que alguns conhecem Como William Borjas O William Borjas Um grande compositor Arranjador Produtor Ele trouxe Flores em Vida pra gente E ele foi na fazenda Junto com o César Eu agradeço Eu tenho uma memória Pra música Muito grande Aconteceu muitas vezes No dia em que você é de casa Aconteceu desse jeito É a mesma história O William Borjas Foi lá na fazenda E eu tava Felipe Duran Que ele quer que chama Ele lembra Ele leu pra mim Luciano É Felipe Duran Eu tava na fazenda E ia passar uns 3 dias Na fazenda E o Gustavo Lembra foi comigo Aí ele soube Que a gente tava lá E pegou o carro dele E foi pra lá Nem avisou a gente Chegou lá Aí eu vim aqui Mostrar umas músicas E ele canta bem pra caramba Toca bem pra caramba Puta artista Ele canta umas músicas Sentou na varanda lá Ficam tocar uma música lá Aí ele Tocou umas músicas lá Quando ele tocou Flores em Vida Eu falei Poxa essa aí Cara Eu gravo essa música Essa música é do caramba Muito boa Eu gravo essa música O Gustavo gostou de uma outra música lá Aí eu nem lembro Sol de carbono Céu de carbono É Aí Ele também gravou Passou o sistema Eu tava gravando Mais um ano depois Eu tava gravando um disco Aqui em São Paulo Eu encontrei com ele No estúdio Por acaso Ele tava gravando outro projeto Ele falou Eu quero mostrar umas músicas pra você Que eu fico envolvido no projeto Desde o começo Desde o primeiro arranjo Até a última voz Até a mixagem Tudo Eu me tranco lá no estúdio Aí Ele começou Eu fui lá pro estúdio Pro estúdio B Lá do Do Morcha Aí começou a cantar umas músicas Cantou uma Cantou duas, três, quatro E não cantou Flores em Vida Eu falei Eu Chava na época Eu ainda chamava ele William Borjás Falei Você Você É da música Cantou pra mim na Fazenda Ficou pensando Não tô lembrando Eu lembro que ela falava Em flores Em negócio Flores em Vida Ah essa aqui Pegou e tocou Falei Pode fazer o playback dela Hoje Você tá brincando Falei Pode fazer o playback Vou botar a voz dela amanhã Você tá brincando Você vai gravar Eu falei Agora Pode fazer o playback Tirou o tom E ele já ficou lá Com o pessoal Que grava com ele Já gravou E nós fazemos voz No outro dia Então eu tenho uma memória Pra música Muito boa Já aconteceu De pessoas Mostrarem a música pra mim No outro Ele mostrou O ano passado Você vai me mostrar Essa música O ano passado Eu não gostei Como já aconteceu No carro mostrar Eu gostei Mas no projeto Não cabia Aí Vou te dar um exemplo Nosso amor é ouro O Zé Henrique Me mostrou aquela música Três anos antes De eu gravar Nós gravarmos Mostrou a música Eu não gostei Da música Não gostei Do formato da música Não é que eu não gostei Eu gostei até demais Até gostei da música Mas dentro do projeto Do disco Eu lembro que você falou isso Que dentro não cabia Ela não cabia Ela não era a música Pra que momento Que a gente estava vivendo Aí Gravei um disco Quando eu fui gravar Um disco Terceiro disco Falei Liguei pra ele Falei Ô Fazer Manda umas motos pra mim Eu tô montando Eu tô novo Falei Vou mandar um CD Então pra você ouvir Eu gosto de ouvir música em CD Aí mandou um CD pra mim E botou ela no meio Ele tinha gravado ela Botou ela no meio Aí quando eu ouvi Dentro do carro Eu lembro Na garagem da minha casa Quando eu tava chegando em casa Começou a tocar ela Aí eu olhei Eu ouvi Eu ouvi Falei Eu lembro dessa música Então eu já ouvi Essa música em algum lugar Aí eu ouvi de novo Eu ouvi Conheço essa música Preciso saber aonde Eu ouvi ela Já foi regravada O que que foi Porque tinha ele mostrado Pra mim há três anos atrás Aí eu falei Essa música é um veneno A música é boa demais Vou gravar Aí liguei pra ele Falei Você mandou uma música Pra mim assim Eu gostei demais Essa gravação é minha Eu gravei ela no meu disco Eu te mostrei ela Três anos atrás Vocês não gravaram Eu peguei e gravei Mas não virou nada com eles Pois é A música eu vou gravar ela Não vamos gravar ela Foi tema de novela Você tá brincando Falei Com um produtor Com um produtor Que é amigo nosso Que eu até gosto demais Que é o O Fez o arranjo meu Da música Rosso Barretti Chegaram no estúdio Eu tava no estúdio Marcelo Benedito Chegou em mim E falou assim Tem uma música Pra vocês gravarem Aí Falei Tem Ele falou Tem Aí pôs a música Ela vai tocar E um outro estúdio Tá gravando Um estúdio E chorou Aí eu ouvi O estúdio chorou Até hoje Não sabe isso Vai ficar sabendo agora Aí ele ouvi Aí eu ouvi a música Eu ouvi Eu falei Marcelo A música é boa Mas eu não sinto Desce que eu mais vou Descendo Gravar nessa música Não Sabe Quem vai gravar Essa música bem E E ia ficar legal É o Chetan Chorou Pô Mas essa música Tá na novela A música é certa Porque a música Era dele E do Bozo Ele é filho Do Benedito Essa música Tá na novela Já É só pôr voz E botar Tá na novela A música Tá na novela Que era o trunfo Que ele tinha Na novela Ele pôr a música Na novela Não me bateu a música Eu acho que o Chetan Chorou vai fazer Essa música Eu falei O Chetan Que ele tá aqui No estúdio do lado Gravando Leva lá e mostra pra ele Lá no Mostre Eu tava no ar E o Chetan Tá na novela Aí ele falou assim Só me faz uma boa Então você não comenta Que eu já te mostrei a música Não Porque fica chato E eu também Fica chato Qual era a música Eu não lembro a música Foi a música da novela Era pra novela Esperança Novela Esperança Uma música O Chetan Chorou Lá Nessa novela Acho que eu lembro Eu não lembro que música é Não era Pirilampo? Não Não, Pirilampo era da novela Rei do Gado Era uma música Bem Chetan Chorou João João Paulo Daniel Essa aí do Pirilampo Aí ele pegou e falou assim Só se eu só não comenta Falei Claro cara Não vou Eu não tenho isso comigo Mas vai com a artista Falar O cara vai procurar mais Porque o Chetan Choró O José não quis Ele falou Então vou mostrar Mostrou pro Chetan O Chetan na hora Pegou a música e gravaram a música Fizeram a música e a novela Passou-se uns dois meses Tava a novela estrear Eu tô em casa um dia Não Você tá confundindo Nossa Esperança foi uma novela Passou-se dois anos Veio Cabocla Não, não Era pra mesma novela A música gravava a mesma novela Tanto que eu pensei Eu não tenho muito Você tá com a música na novela Eu falei Não, não tenho Eu não gravei Nós não gravamos a música do Marcelo Nós não gravamos a música do Marcelo Era pra mesma novela Pode falar que a música tá na mesma novela Ah não Foi Esperança Esperança Não Você tá certo Cabocla Tinha uma música do Chetan Choró Na novela Cabocla É essa É essa a música Aí Eu tô em casa Começando a anunciar a novela Quando começou a anunciar a novela Cara O tempo todo que mostrou A cena da novela Estreia e tal E tal Nosso amor é hoje No fundo Nosso amor é hoje É a cara de se ver É a chuva de sol Eu levei um susto Eu falei Não acredito Aí eu falei Eu recusei a música Do filho do cara da novela E mesmo assim Puseram a música Puseram a música Aí eu liguei Pro menino da Sony Pro Trabalha na Sony O segundo Tá até hoje na Sony Esqueci o nome Serginho Serginho e tem cor No outro dia eu liguei pro Serginho Falei Serginho tem uma música Nossa Então não sei a novela Quem tá tocando a música Nossa Nossa Amor é Ele falou Não Então Zezé Pediu pra nós Uma música Mais ou menos Nessa coisa Mas dá pra Slay E a música Entrou na novela Eu falei Meu Deus do céu Como é que eu vou provar Pro Marcelo Que é um cara Meu amigo Que eu gosto Pro Bozo Barretti Que é um cara Que eu gosto Que eu já não tinha Essa música Que eu enjeitei A música deles Porque eu já tinha Uma música na novela Eles vão pensar Que o Zé não quis Porque a música deles Já tinha entrado na novela O diretor já tinha posto A música na novela E não é Os caras ouviram a música Gostaram e botaram Sem saber Do que tinha acontecido Comigo O Marcelo E o Bozo E a música foi gravada Pelo Chitão de Chororó E a nossa música Virou o tema principal E a abertura da novela Nossa Amor é o outro Legal Sem ser até a música do Marcelo Mas eu agi Com lisura Eu agi assim Pô Não foi de De sacanagem Nem com Chitão Nem com o Mente Faz parte Meu irmão Faz parte Coisas do dia a dia Tem uma coisa que eu observo Também ainda Falando sobre influências Sobre como a dupla Zé de Camargo Luciano Influenciou Hoje quando se fala Em música popular Assim Dentro do gênero sertanejo Ou talvez de um gênero Popularesco Principalmente quando a gente Vai pro Nordeste Observa O cara quando canta Pra uma população Uma classe Vamos supor Classe D e E Por assim dizer Uma população Um povo que gosta Daquela música Mais povão mesmo Parece que Virou regra Esse estilo vocal Que foi criado Pelo Zé de Camargo Lá no começo E que hoje a gente Cita nomes Que não tem segredo Pra ninguém Eduardo Costa Gustavo Lima Léo Magalhães Pablo Entre diversos outros Que a gente observa Que são influenciados Diretamente Pro Zé de Camargo E virou regra Se o cara quer estourar No meio do povão Nessa Classe D e E Por assim dizer Tem que cantar Com esse timbre parecido Como assim Que se deu isso aí Que você vê Essa influência vocal Que existe hoje Nos novos artistas Assim Desse público Mais Mais Povão Por assim dizer Essa turma toda Quando eu conheci Que eu comecei A frequentar Até a casa Tudo Teve alguns Que eu falei Bicho Pelo amor de Deus Um dia eu fui na casa Do Gustavo Ele morava lá em Sorocaba Em Itu Perto de Sorocaba Aliás É mais perto de Sorocaba Mas era Itu Uma casa Que até que ele comprou Do Bruno Eu cheguei lá E pôs o som lá Aí ele começou E essa aqui De 1900 E essa Quando chegou Eu assisti umas 15 músicas Já tocado Foi o Gustavo Pelo amor de Deus Muito sério Eu não venho mais Escutar o Zé de Camargo E mais uns 5 amigos Pô E essa aqui Nossa senhora Aqui Não sei o que lá Aí nós nos encontramos Na Bahia Encontramos Fomos fazer um show Com o Pablo Pablo a mesma coisa Aí o Pablo Luciano foi embora E eu fiquei no Camarim Conversando com o Pablo Uma moçãozinha Que eu carrego O Pablo Buscou Buscou um vinho Um Luiz Falou Agora nós vamos ouvir Agora você põe a música Se você quiser De Zé de Camargo Luciano De qualquer época Se eu não cantar Eu não teria pra você Aqui agora Você pode ir embora Se nem me considerar Como seu amigo E punha Só punha Zé de Camargo E cantava E cantava E ele tem um agudo Fudido Cantando Todos os tons Tem uma facilidade Pra cantar Tremenda Aliás É um baita De um cantor Aí o próprio Luan Não canta igual a nós Não imita nós Mas canta Todas os Zé de Camargo Luciano E fala Até hoje Fala para a Leite Fala até hoje A voz que me emociona Quando eu escuto É o Zé de Camargo Luciano Tem outros artistas Que foram sucesso Que não cantaram Ou que são sucesso Que não cantam Por esse sítio Com o Zé de Camargo Luciano Mas que tem a gente Como referência Agora eu vejo Até brilho Não tem nenhum artista Santanejo Que teve seguidores Eu falo seguidores Que conseguiu Fazer sucesso Como o Zé de Camargo Luciano Leva o Titão do Jó Tinha muita gente Que imitava o Titão do Jó Mas você não lembra Nenhum artista Que imitou o Titão do Jó Você não lembra Os que seguem a linha Do Zé de Camargo Luciano Destaca Entre um mês público Em placa Num público mais povão É, em placa A gente tem O Leandro Leonardo Você não lembra Nenhum artista Que imitou o Leandro Leonardo Que foi sucesso Já me lembro Esse ano Foi sucesso na época O Leonardo Zé Rico Aí vamos Não estou desmerecendo Nenhum Estou citando dados Aí vamos falar agora No Atomazio Matias Que foi um grande sucesso Lembra de um artista Que imitou o Atomazio Matias O cara quer fazer sucesso Faz esse time vocal aqui E vai trabalhar no público Dei é Que você vai fazer show O resto da sua vida Parece que virou uma formulazinha É verdade É engraçado isso aí É verdade Como Eu acho que o Parada Dura Construiu uma Uma escola O Parada Dura Tem muita gente Que O Tião Carreiro Construiu uma escola Que imitou Até o próprio Titão Mas é assim Que não Não teve a sorte Mas realmente Dos Dos que De todos Assim Eu olhando Posso olhar de fora Porque Na verdade assim Quando um artista surge Imitando outro artista Cantando Parecido Ele vai A voz de ponta E no caso A primeira voz Assim Eu olhando de fora Realmente Eu não tenho Não tem nenhum artista Que eu conheça Assim Que Hoje Tá pintando O Jorge O Jorge Tá pintando O Jorge Até se tem Na verdade assim Até conversei isso com o Jorge Já postei isso no blog Eles tem Ele já tá tendo uma Essa coisa Da influência do Zezé Ficou mais evidente Do timbre que eu falo Ficou evidente Mais nos anos 90 Nos anos 2000 A gente teve o Bruno Que teve muita gente imitando também O Bruno E agora Tive o Jorge Mas não Mas não tem Assim Não teve outros A gente que fizeram sucesso Verdade Que imita Tem O Jorge hoje É uma voz referente Virou uma fórmula também Pra quem tá começando É uma fórmula Porém O que eu falo assim É Que Teve uma voz Como referência Né Uma fórmula Como você mesmo disse E que se tornou sucesso Nós não podemos dizer É Que o O O Eduardo Costa Não tenha sido influenciado Pelo Zezé Foi influenciado Não Ele falou pra mim E ele falou Foi ser evidente Então É evidente Né Então Não tem como dizer isso As vezes os caras Ficam até com receio De falar Mas tá na voz Basta ouvir Então assim É Fazendo sucesso Realmente Eu não conheço nenhum Claro que Como o Zezé falou Procurar cantar igual Tem muitos que procuram O Jorge hoje é uma referência O Bruno também é uma referência Mas eu acho que mais marcante Assim Foi meu irmão Falando em voz Assim Só pra tirar uma dúvida É verdade que você tá preparando Um disco solo seu Assim Puxa Eu tenho que dar risada Disso Porque na verdade Eu até desconsidero isso Porque assim Eu A pessoa me ligou Pra perguntar Pra perguntar isso E eu Quando eu respondi Pra pessoa Que soltou essa nota Eu fui tão sincero Com ela E verdade é o seguinte Verdade não existe dois lados Entendeu? Na verdade Tava comigo Ali Quando ele me ligou Eu tinha chego em São Paulo Eu tinha vindo Eu cheguei em São Paulo Dia 28 de julho No dia 29 eu gravei Com o Hugo Pena Com o Hugo Pena Fazendo Eu tava lá na gravação Fazendo Fazendo um solo junto com ele Dividindo Que é um projeto lindo Um projeto lindo Inclusive a música de trabalho Daquele rapaz Aí quando Que é Casa Branca Não É Casa Branca E aí Que que aconteceu Esse cara me ligou Esse Esse repórter Quando ele me ligou Eu até assustei Porque ele nunca tinha me ligado Nunca tinha me ligado Pra perguntar nada Quando ele me ligou Eu falei Oh Legal Tudo bem Luciano Tem essa notícia aqui Coisa e tal Eu falei Oh Você não tá confundindo não Eu falei Não Eu comecei a rir Eu falei Não tá confundindo não Porque Eu fiz um trabalho solo É Agora essa semana Ele Então você fez Eu falei Não Eu fiz assim Não é solo Uma participação Com o Hugo Pena Você participou Com o seu filho também Eu fui Então Assim Desprovido Realmente de maldade Né Fez participação Com o Felipe também No W Felipe Foi Então o que que aconteceu Eu dei Eu falei Uma boa pra pessoa Passou Passou Sei lá Dois meses Passaram-se dois meses E aí saiu isso Aí eu fico assim O que eu fico pensando Assim Por que Que As pessoas Vão muito Nessas notícias Sabe Nesses boatos Que as pessoas Criam Que inventam Assim Porque Gente Eu 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 e meu irmão Estamos 25 anos 25 anos Nós dois Não seríamos idiotas De parar uma carreira Não Mas assim Nem parar Que eu comecei Nem paralelo Nem paralelo Nem paralelo Nem paralelo Se a gente tiver que fazer um projeto paralelo Um projeto paralelo Inclui a Zé de Camargo e o Luciano São os dois juntos Então assim Não existe isso Você imagina eu Pegar É tanta burrice É só somagem Peraí Os caras são sócios Os caras conseguiram uma carreira Os caras ganharam dinheiro Aí você olha pra trás Todos que tentaram Que separaram e tentaram Deram com burros na água Então assim Eu acho uma maldade Fico Eu não fico Eu não dou moral Quando eu leio essas coisas Mas eu acho Tô respondendo pra você aqui Mas De boa Só pra saber mesmo Era pra tirar essa dúvida Uma outra coisa Que eu tenho curiosidade De perguntar Sobre o lado compositor A gente sabe que O Zé Zé Principalmente Fez o sucesso Fez sucesso Como compositor Antes de fazer sucesso Com a dupla Zé de Camargo e o Luciano Tinha carreira solo Mas O nome Zé de Camargo Era mais importante Como compositor Como que faz assim Como que Como que era nessa época Às vezes A frustração Existia alguma frustração Pelo fato A gente viu isso retratado No filme Das Filhas de Francisco Mas queria saber De você assim Exatamente Como que é Você vê assim Suas músicas Fazendo sucesso Com outras E não conseguia Emplacar naquela época Com você E aconteceu depois Isso com a dupla Zé de Camargo e o Luciano Como que foi Esses dois períodos Assim De você Ter uma força maior Como compositor E depois como intérprete No filme Passa isso Eu acho Que uma das poucas Ficções que tem no filme Muito poucas O filme é quase É 100% verdadeiro Vou dizer que é 100% Tem algumas coisas Que o diretor Tem que criar Para dar um negócio Florear um negócio Isso foi um floreio Na verdade Em nenhum momento Eu era frustrado Porque eu estava fazendo sucesso Só como compositor Eu estava decepcionado Com dupla sertaneja Eu tinha tido uma dupla sertaneja Primeiro eu cantei Com meu irmão Que faleceu Depois eu fiz uma dupla sertaneja Com o Neilton Com outro cara de Goiânia Também Que não deu certo Depois eu fiz uma dupla sertaneja Com outro cara Que era o Zaza Que não deu certo E foi a maior decepção minha Como caráter Como tudo Esse cara Aí eu isolei Falei Eu não quero mais dupla sertaneja Na minha vida Não quero Tanto que outras pessoas Me perguntaram Me procuravam na época Eu cantava Pra caramba De compunha Tudo Os caras falavam Pô vamos fazer uma dupla Não quero Não quero Cheguei até a ensaiar Uma das duas duplas Mas não quis Aí Não tinha essa frustração Aí eu comecei A fazer sucesso Como compositor Isso estava me ajudando Estava me dando dinheiro E eu comecei A ser conhecido no meio Por todo mundo Principalmente aqui em São Paulo Já estava morando em São Paulo Ajudando a criar minha família Eu amava Aliás Amava não Eu amo o Leonardo Sim É um dos grandes amigos Que eu tive dentro da música Certa Leves A gente não se convive mais hoje Pela correria Do dia a dia A vida mudou Eu não moro em Goiânia Também mais Tudo Mas Nossa amizade Era uma coisa assim A gente era carne e unha Eu e o mais o Leonardo O tempo mudou Por causa da vida dele A minha vida também A correria do dia a dia Que é normal Mas não deixou O meu sentimento Por ele Como amigo Mudar Até hoje Quando eu vejo o Leonardo Eu fico muito feliz Quando eu encontro com ele Em algum lugar Porque ele foi muito importante Na minha vida Principalmente nesse processo De compositor Ele foi o primeiro cara Que acreditou No museu de canal Só ele gravou solidão Cheiro da maçã Tudo Gostoso sentimento Primeiro foi Aconchego Gravaram mais de 18 Quem será essa mulher Gravaram mais de 18 músicas Nossa, essa quem será essa mulher é foda Essa é foda Cheiro da maçã Enfim Ele foi o cara Que primeiro me introduziu Como compositor No meio Porque ele gravou solidão E ele acreditava O Leandro não era a favor O Leonardo falava assim O César era o produtor dele O César Augusto pode comprovar isso Falar assim Leandro, você pode escolher Todas as músicas Mas você deixa Três faixas reservadas Para o Zezé Aí Aí ele ia atrás de mim Fala Cadê as minhas três músicas Aí eu cantava Para ele dar umas dez músicas Ele escolhia as três E punha no disco Eu já sabia que três músicas Estavam no CD No disco do Leonardo Mas sem uma fidelidade Um carinho comigo Então eu tenho um carinho Para o Leonardo Uma gratidão Para o estudo Acabou sendo gravado Por vários artistas Aí você até estava citando A entrevista Você estava gravando antes Da geração Foram quase todos Eu lembro Gostoso Pecado Christian Ralf Tranca Porta Me Beijo Cheguei Paraná Hoje Não É Nosso Dia Felipe Falcão Foi todo mundo Uma turma de Matias Gravaram Até Jean Giovanni Tem Foi E vários outros Christian Ralf gravou Tudo O que mais é interessante Que depois disso Passou a ser procurado Até por artistas de fora Não, foi exatamente por ele Foi o Leonardo Que abriu as portas Não, que eu falo assim De fora que eu falo De fora do segmento sertaneiro Até chegar Acho que assim O que eu vejo como um exemplo maior É a Maria Bethany gravar Mesmo que seja uma música Que já era conhecida É uma regravação Mas se querendo ou não É uma composição sua Maria Bethany gravar É o amor O Fábio Júlio gravou Rúlio Iglesias gravou Vários artistas Eu tenho artista russa Que gravou música minha Até artista mexicano Que gravou música minha Artista árabe Que gravou música minha Tudo Enfim No Brasil No Brasil Nem se fala Mas o Leonardo Que deu pontapé Que acreditou no compositor Você tem música boa pra caramba Aí fui Eu ia nos meus caderninhos Eu fazia as músicas Tinha receita de bolo No meio dos cadernos Da minha ex-mulher Eu não dava moral pra aquilo Achava que aquilo era ruim Quando o Leonardo gravou Solidão Solidão estourou Eu falei Espera aí Essas músicas minha É só boa Aí eu fui lá atrás Buscar tudo Aí quando os caras Me procuravam Tinha 40, 50 músicas Aí todo mundo Queria gravar a música minha Pô, você que estourou E o Leonardo falava Não, essa música É do Zé Lá Fica mágo Aí os caras Vinha tudo Do Duque Dalvan Na época Essa turma toda Vinha tudo atrás de mim A turma se batia A galera toda Aí eu comecei Aí quando o Leonardo Gravou o Estouro E todo mundo queria Aí eu falei Eu tenho que fazer música O Jô me lembro Comerciando, gravou Aí eu comecei O Jô me lembro O Jô me lembro A fazer música E comecei a fazer música Todo dia eu fazia uma música Aí que foi Que me deu toda Que me deu toda Essa estrutura Aí me procuravam Me procuravam Falei, eu não quero Mas achei mais coisa Aí gravia dois dias sozinho Foi quando Fui em Goiás Passar o Natal E descobriu o Luciano cantando Falei, achei o meu parceiro Achei o cara Que é meu irmão Enmore Eu vou poder lapidar ele Não é um cara Que tá cheio de vícios Que eu tava Eu tava cansado De cara malandro De cara que já vinha Na música já com malandragem Falei, pô, é meu irmão Vai me obedecer Tipo, vai morar dentro da minha casa Morou quase um ano dentro da minha casa Não sei, até mais Não sei Ensinei a fazer a segunda voz Meu que arrumei a gravadora E adequei exatamente No molde que eu queria Porque eu era Um cara sério Correto em tudo Não bebia Não fumava Nunca fiz nada de errado Eu era um cara Que só vivia pra música 100% pra música Eu precisava Eu precisava de uma pessoa Que eu tivesse esse domínio Não mandar na vida a pessoa Mas que eu tivesse esse domínio Pra direcionar a carreira da gente Eu não ia conseguir isso Com um cara Que fosse da minha idade Que já era um cara Que já tivesse soltado as dúvidas Que já tivesse cantado O cara não ia aceitar isso Quem ia aceitar isso? Um cara que veio Que viria inexperiente Quando veio meu irmão Tudinho E que eu pudesse moldar Falei Meu irmão é uma Quando eu vi meu irmão cantando Falei Como eu tenho com a minha ex-mulher Meu irmão é um diamante Que só falta ser lapidado Lapidar ele Eu tenho que dar a porta Ele é da minha altura É novo É bonito Tem tudo É verdade Tem tudo pra dar certo Moleque com 16, 17 anos Chegando Eu com 28 27, 28 Falei É o cara Aí a minha mulher Foi primordial nisso Minha ex-mulher Falei Eu tô com você Te ajudo Que for preciso Tanto que eu fui morar Na minha casa Nossa Outra coisa assim Sobre Até Luciano Engraçado assim De toda a obra Do Zezé Comargo Luciano Já são 25 anos A gente Não existem aqueles projetos Tirando a trilha sonora Do filme do Espírito Francisco Que talvez o projeto Double Face A gente não vê projetos Especiais Sempre são discos Ou no máximo De carreira Discos de carreira De carreira E talvez assim O público de vocês Talvez sinta falta De ver vocês Cantando coisas diferentes Ah Por exemplo Double Face Fez muito sucesso Na época Na verdade Quando foi fazer O Double Face Foi o seguinte O Zezé Já tinha na cabeça dele Ele falava assim Poxa Um dia Nós vamos gravar um CD Só de modões Eu falava Pô Zezé Vambora Tô junto Tô junto E Só que assim Sempre primamos Pelo CD Pelo disco De carreira O disco anual Compromisso que a gente tem Com a gravadora Que são de músicas inéditas Então a gente sempre primou Por esse compromisso Quando fui fazer A trilha sonora Na primeira reunião Do filme E eu posso falar isso Porque eu puxei muito A responsabilidade do filme Pra mim E a primeira coisa Que eu fiz na reunião Foi Eu falei Olha Quem tem que fazer A trilha sonora Do Zezé de Camargo Desse filme É o Zezé E a gravadora Justamente por isso Por nós termos Esse compromisso E todo ano Ficou meio que Não queriam fazer A trilha sonora Eu convenci O Zezé Que me ajudou A convencer a gravadora Pra gente fazer Essa trilha sonora E que foi muito Muito bem E vendeu muito E na época Do Double Face O Zezé Ele Com esse respeito Que a gente sempre teve De lançar O disco de carreira De inéditas Ele não Não sabia O que fazer E o Zezé sempre Eu tava até conversando Com o Marcos Do Marcos Beluche Que ele teve uma ideia De um De uma Queria fazer um projeto E me falou O nome de um projeto Eu falei Ó Uma pessoa que pode Sempre Te dar um nome Interessante Pra um projeto É o Zezé Nós gravamos um disco Uma vez Chamado Diferente Aí você olha Realmente o CD Era diferente Não era diferente Forma de cantar Estilo de cantar Não era Não Era diferente Porque nós tínhamos Desde Chico Buarque Cantando com a gente A Ivete Sangalo Né E Com Eu cantando rock O Zezé cantando inglês Então assim Eu falei Aí o Double Face Foi mais ou menos assim O Zezé pensou Poxa Por que a gente não faz Um disco Com duas faces Duas faces Double Face E foi Eu tenho a chance De fazer agora Um CD Que ao mesmo tempo Nós vamos lançar O CD De carreira E lançar um projeto Que eu sempre tive vontade Que foi o de Modões E o disco Nos deu Um Um Grammy Foi o nosso segundo Não Terceiro Grammy Da nossa carreira Então assim Na verdade A gente Nós não somos Contra projetos Nós temos Alguns projetos Vontade de fazer Alguns projetos O Double Face 2 Eu cobro ele demais Pintou agora Uma ideia Pode falar Que eu Esse dia eu brinquei Você falou Não conta pra ninguém Melhor não falar não Surpresa Eu cobrei dele Um negócio Que eu gosto muito Dele fazendo E aí ele falou Pulciano Isso aí dá pra gente Fazer o Double Face 2 Então assim Então projetos Paralelos Assim Fora do CD De carreira A gente gostaria Sim Mas nós temos Essa preocupação De ter a música Inédita De trazer O disco De carreira Que é o compromisso Que a gente tem Mas não somos Contra projeto não E agora pra fechar A entrevista Assim Já Primeiro eu quero Agradecer demais Assim Essa realização Desse sonho Que tá sendo Pra conversar com vocês Assim Eu deixei essa pergunta Mais polêmica Assim pro final Porque a gente vê Assim Vocês tem uma postura Assim De responder Críticas Com muita Incisivo Críticas Geralmente relacionadas A Posts Relacionados A vida pessoal Notícias Fofocas E tudo mais Só que uma coisa Que a gente não observa É vocês se postarem Se portarem Às vezes Respondendo críticas Relacionadas Às vezes Quando a dupla Vai se apresentar Ao vivo Hoje na TV Gente que critica A sua voz Atualmente E fala E assim O pessoal tem sempre Essa dúvida Como que vocês lidam Com essas críticas Relacionadas À voz do Zezé Hoje em dia Assim Que Como é que vocês Vêem isso De que forma Que vocês encaram Esses comentários Que às vezes surgem Nas redes sociais A gente não pode Mais responder Sabe por quê? Porque é o seguinte Eu vou responder Aqui pro Zezé Depois Antes do Zezé Depois o Zezé Pode complementar A gente vai lá E rebenta Faz uma apresentação Pepepepe Rebenta A gente já fez Até levantamento Gente Gente do céu E aí Vai lá Você não vê Ninguém não Não comenta Aí por exemplo O Zezé Quando a gente foi Isso surgiu muito Por causa desse episódio Nós fomos lançar a música Flores em Vida No Faustão E o Zezé Pegou e falou Como é que faz? Não sei a letra da música Não sei a porra da letra da música Foi no TP Foi no TP Uma maldita hora Caramba Que ele Resolveu não deixar no TP Falei Não Brincou até Falei Ah Leide Aqui ó A letra da Aqui no papel Dobrou o papel Colocou no bolso Pra cantar Cantar E aí o que aconteceu? Na hora que ele foi cantar Ontem mesmo Aqui no TP O Zezé não acompanhou a letra Porque o Zezé tem esse problema Ele é muito inexplicente Ele tá lá A letra tá lá E ele não olha Parece que ele olha E não vê E erra a letra Aí Se eu ficar cantando lendo Eu perco a interpretação A interpretação Aí ele vai Por exemplo Eu tô lendo lá Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Aí eu não quero cantar assim Não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Se eu for cantar uma música Que eu não conheço a letra Que eu tenho que decorar Eu tenho que estar preocupado Em ler a música Se eu tô preocupado Em ler a música Eu esqueço a interpretação Só pra concluir Eu nasci pra interpretar Ele errou a letra Do Flores em Vida Errou a letra Cantando ao vivo Errou Só errou Um pedaço também No outro dia Todo mundo Massacre Eu falei Mas peraí Meu amor fez Foi errar a letra Então Aí a gente tá lá no multishow Todo mundo cantou um pedaço da música Aí Não sei quem foi Que errou a letra O Zezé não errou Não serve nada Não sei se foi o Bruno Não sei quem foi que errou a letra Eu sei que eu Eu como eu tava bem ensaiado na música Eu peguei e dei a letra Eu cantei um pedaço Só cantei um pedaço Não foi No outro dia Você viu o Zezé Eu falei Gente mas Meu irmão nem errou a letra E na hora Que deu essa brincadeira lá Que eu cantei um pedaço Pra ajudar Quem tinha esquecido a letra Que eu não lembro Se foi o Daniel Se foi Eu não lembro Eu sei que eu cantei um pedaço Que eu tava bem ensaiado No outro dia Eu falei Mas gente Então assim A gente não responde mais Não responde mais Porque Pra que responder Porque as pessoas Já estão vindo preparada Sabe Tipo O Zezé não está cantando Esses dias Quem foi que comentou comigo Que O Zezé Parou de cantar A música E começou a chorar Eu falei Caraca Meu irmão nunca fez isso Lembra? É A menina escreveu assim Que tava um show meu Que eu Que eu cantava Cantando Era Amor E que eu parei Aquela discussão De voz Eu sou prova Eu estava no show Ele parou de cantar E começou a chorar De desespero Então a gente não dá Mais moral Eu tive uma fase Que eu tava Ruim de voz Eu Assim As pessoas falavam Zezé Põe playback Cara Ensai Cota E ninguém vai Eu falei Bicho Eu Eu vou cantar Minha voz vai sair Raspada Vai sair Suma O que for Mas eu não vou enganar o povo O povo vai ouvir O real Meu Até melhorar essa porra Mas eu vou ouvir Eu não vou fazer Isso Igual os americanos Fazem Muitos artistas brasileiros Fazem A gente sabe disso que fazem Cruz a ver essa Eu não vou fazer Eu não vou mentir Vou cantar real Quem quiser Quem gostar de mim Vai entender Vai esperar Um período Agora é assim O que deixa a gente mais grado Eu faço dez programas Beleza De televisão Se eu for Os dez programas Eu fiz ótimo Se eu não ver um comentar Fala Puta que pariu Zezé cantou Pra caramba Esse eu fico puto Eu fico puto Se eu não ver Um elogio Se eu for Daqueles dez Se de um Eu teve uma música Que eu não fui Que às vezes acontece Por exemplo Não foi O cara Você errou a letra Teve um programa Que eu fiz Do Faustão Que eu cantei O É o Amor Cantei Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra Que eu iria pôr o pé Perfeito amor Cantei essa E cantei O É o Amor E nós estávamos lançando Sonho de Amor Sonho de Amor Eu tenho uma Uma dificuldade Assim Pra eu cantar Uma música Como eu canto Sempre em tons Agudos demais Eu preciso De um certo tempo Pra me adaptar Na música No estúdio não No estúdio você canta Frase por frase Sem problema Até você Até você achar A colocação Da frase Se você quiser Você achar A colocação Da frase O agudo Principalmente Quando é agudo demais Você canta Quatro, cinco vezes Até achar a forma De você emitir o agudo Quando você vai começar A cantar Aquela música ao vivo Você encontra Até um certo período Até umas quatro Cinco vezes Você encontra Uma certa dificuldade Porque o agudo Não é forçar a garganta O agudo É a colocação Da voz Você encontra Uma certa dificuldade Até aquele momento Pra você colocar o agudo Vou te dar Te dar um exemplo De todo mundo Fala Pô Quando você canta Você viu cantando Hoje aqui no show A música do Baianadas Que faz Take my life E você tem que pôr um drag na voz Aqui eu tô cantando limpo Mas você tem que cantar Como se fosse um roqueiro Então Até eu adaptar aquilo Eu demoro um tempo Pra pegar A achar O formato De emitir aquilo Sem prejudicar Aí eu cantei O sonho de amor Foi a primeira vez Que eu canto O meu ao vivo Aí foi Aí pintou Uma dificuldade minha De emitir os agudos Aquilo que relativamente É uma região boa pra mim Cara O outro dia O comentário Era só isso O cara esqueceu Que eu tinha cantado Do dia que você é de casa Que era muito mais agudo Melhor O cara esqueceu Que eu cantei O meu amor Em dó maior Naquela época A gente cantava O meu amor Em dó maior E ela foi gravada em si Eu cantei em dó maior Sem nenhum problema Os caras esqueceu Só comentou O lado Então assim A gente Não adianta Tá armado Pra aqui Mas aquilo que eu falo Antigamente Eu até olhava isso Até tentava entender O lado desses críticos Hoje eu vejo O que me mudou A minha cabeça Foi um show Que vocês fizeram Em Uberlândia Dois anos atrás Que meus parentes todos Fez a gente armar Pra comprar Quatro mesas Na frente Aquele negócio Independente Da situação que esteja Vocal ou não O público continua Fiel Fidelíssimo Ao Zezé de Camargo Luciano É aquela mitologia Que criou Pode ser o Zezé Vocês podem só Subir no palco Ficar calado Lá na frente Que o povo tá lá Gritando Batendo palma Por ser o Zezé de Camargo Luciano E hoje eu vejo Dessa forma também Que nem você falou Quem é fã Quem acredita na dupla Quem gosta da dupla Vai aceitar Às vezes até Um tempo de melhora Esse negócio Que você citou A gente não teve crise de show A gente não teve falta de show Mas o que eu fico O pé da vida Marcão Porque a gente É o seguinte Nós O Zezé Ele foi Quando ele falou A primeira vez Desse problema Que ele teve de voz Eu virei pra ele Você vai lembrar Foi num programa Da UOL Na hora que ele terminou De fazer Que nós terminamos O programa Falei assim Você vai ser Sacrificado Massacrado Da agora pra frente Falei Toma cuidado Falei Porque eu não vi Até hoje Um artista Todos Que assumiram E que ninguém Massacou E o que eu sei De artista Que teve problema vocal E que não contou Pra ninguém Não soltou na mídia Nem nada Ninguém sabe E tem Vários Tem muitos Até o Guimê Fez Aí ele pega Ele assumiu Eu falei Você se prepara E de lá pra cá Ele vem com essa Então assim Vem com essa luta As pessoas batendo 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 Ele respondeu Uma época Ele respondeu E aí As pessoas Criaram Ah vamos lá Porque o Zezé Vai responder Aí Hoje Hoje Ele não toca no assunto O Zezé Não toca no assunto Porque não Eu até fiquei com resíduos E aí você vê O cara Vai lá E um dia Um dia Ele vai lá Inventa de cantar uma música Que é Uma parte em italiano E uma parte em inglês Desculpa Eu quero ver Qualquer Chico Trips A linguiça E qualquer neguinho Resolver E um dia Cantar uma música Em italiano Em inglês Interpretar Do jeito que ele fez Entendeu Ficar a noite inteira Interpretando Escrevendo a música Ele escrevendo 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 Que aprendeu isso comigo Eu falei Zezé Quando você quiser Gravar uma coisa na cabeça Escreve Escreve aquilo Escreve Que você vai Ficar a noite inteira Escrevendo Pra poder decorar A letra da música Pra vir aqui E um dia depois Fazer aqui Um espetáculo Eu quero ver Então eu presencio isso Eu presencio O quanto ele é perfeccionista E o quanto ele é dedicado Eu não sou 50% dedicado Que o Zezé Entendeu Aí eu fico mais Pé da vida Porque assim A gente sabe Do que O que o cara faz Você viu lá Você assistiu o show Você viu a interpretação dele Então assim E é um cara que sai De uma região Cantando lá Eu falo pra ele Eu falo Eu gosto que você sai Do sertanejão Tem um nosso show Na estrada Que a gente faz Quatro modões Aí o dia que ele não faz Eu fico pé da vida Aí tem o everything I do Que eu não sei falar direito Aí eu falo Eu gosto que ele sai Do sertanejo E vai pra essa Porque é assim A versatilidade dele E agora Aqui de novo Ele sai Dos modões Porque ele queria Nessa montagem Show Ele queria que eu fizesse Do seu lado E logo em seguida Ele fizesse a participação Com a Vanessa Eu virei pra ele e falei assim Não Não é não Na hora que eu termino Cantar do seu lado Tá todo mundo em pé Esse momento seu É um momento Que as pessoas Têm que estar sentadas Todos eles sentados Prestar atenção em você Aí por isso Que a gente termina Os modões Eu vou ali no canto Eu falo aquele texto Pra tirar a atenção Das pessoas E aí sai Do modão Que ele canta Quando eu falo Ele canta Porque eu sou ali Fazendo a segunda E aquelas músicas Os modões Não tem Uma Uma exigência Muito grande De segunda voz São segundas mais simples Naquela época A segunda voz Era mais simples Era só colocada Diferente das que a gente faz Hoje De terça e tudo Então assim Sai disso aí Canta uma música Daquela Então na hora Depois que você vive Tudo isso no palco Vive o que o cara fez A gente passou horas e horas Ensaiando aqui Quando a gente foi estrear Esse show Foram noites e noites Ensaiando Aí quando você faz Um show O cara vem Escreve uma besteira E é natural Por exemplo Hoje em dia Antigamente não Os programas Era tudo dublado Então se marcava Em forção Ela ficava tranquila Porque você Você podia estar sem voz Terminou Você fez show Quinta, sexta Sábado Cansado pra caralho Não dorme direito Chega em forção Um ar-condicionado Fudido Você podia estar sem voz Que não tinha problema nenhum Sem dormir Sem nada Porque o programa Era dublado Você lembra Que era tudo dublado Não tinha que Negócio de dublado Hoje os programas Tudo é ao vivo Então você chega Não é todo dia Que você tem Obrigação E que você amanhece Com voz boa Não é todo dia Você é um ser humano Tem dia que você Não dormiu bem Tem dia que você Você viajou Que você exagerou Na voz É normal Todos nós Ficamos sem voz Então eu fiz Já fiz vários programas Legendário Tudo 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 com a voz Se não estava 100% Pelo menos 90% Você não viu o comentário Aí você vai no programa Que você Já fiz alguns programas Falei Puta que problema Eu estava mal esse dia Eu também tenho Minha autocrítica Eu sei que Agora Se eu Eu tenho a minha consciência Que eu falo Peraí Eu tenho que parar Tem que dar um tempo Eu sou um autocrítico Eu tenho minha autocrítica Se eu não paro Eu não faço É porque eu sei Que eu vou chegar Pô Todo mundo criticando Pô O Zezé acabou Agora Eu gravei o Double Face Vem cá Que milagre Que aparelho Que aparelho Que aparelho Que lá Vou cantar Ai, ai, ai Coração Que sofre de uma série Quase sai do peito Um dia eu pego Essa mulher de jeito E dou pra ela Todo meu amor Você entendeu? Então Como é que você É Tem um papel de voz E grava um disco desse Entendi Grava Da mão fixa Tanto geral Porque eu já ouvi de boata A vida inteira Que tinha alguém Que gravava pra você Ai Eu escutei isso demais E eles ainda falavam Que o Cleito gravava Que o Sergin Pinheiro gravava Você lembra do Sergin Pinheiro? Tinha voz parecida também Já ouvi Já disse tudo Já A maldade O Cleito O Cleito saiu da nossa banda Falei Quem agora? Quem canta agora? O Cleito Eu peguei o Cleito Eu levei o Cleito Pra nossa banda Encontrei com o Cleito Que me encantou Com a Silmão Separou E aí um dia Encontrei com ele Ele e a mãe dele Lá em Goiânia Aí o Cleito falou Zezé Eu tô quase Passando Fome Eu tô numa situação Eu tô no fundo do poço Eu falei Cleito Não quer coisa que eu posso te ajudar Cara Eu oferecer emprego Você Você canta com o cara Você não quer Ir lá pra banda Fazer backing vocal Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Eu sei que você é um cara De frente Um cara que já cantou Aceitar isso Cara eu tô aceitando qualquer coisa Tanto que ele é me agradecido Até hoje Ele agradece até hoje Ontem eu conversando com ele Na WhatsApp Ele falou Manda um beijo na bunda Daqui as duas Até hoje Ele me chama Ele me chama Ele brinca comigo Fela pica Ele me chama Ele tem pra gente Uma consideração Por isso Que a gente pegou ele Fala que o cara Cantava pra mim É só perguntar pro Cleito Agora pra inventar história Tem demais Eu queria que só deixasse claro Assim mesmo Porque a gente não costuma Ver vocês se manifestando A respeito disso Foi importante Acho que isso vai ser importante Pra galera entender Essa posição de vocês mesmo E eu não quero mais Tomar mais o tempo do Luciano Que as meninas estão esperando Eu quero agradecer Assim De coração mesmo A gente que agradece Esse som realizado Que nem eu falei Essa oportunidade De estar falando Com a dupla Que é referência De 11 em cada 10 pessoas Que batalham Na música sertaneja hoje É a dupla responsável Por eu gostar De música sertaneja Que nem eu falei Lá no começo Se eu gosto De música sertaneja É devido A Zezé de Camargo Luciano Que foi o que Eu comecei a ouvir Quando eu tinha lá Os meus 8 anos Escutando os primeiros Discos da dupla Assim Estar falando com vocês É a realização De um sonho Ainda mais uma entrevista Tão bacana Como essa ficou Com certeza O pessoal que está assistindo Deve ter gostado demais Bem francos Assim Não tiveram Receio de falar Sobre nada Quero agradecer mesmo Espero que seja A primeira de muitas Um dia a gente Marcar o churrasco Para cantar As suas modas antigas E tudo mais Fazer um trem Ele vai fazer igual Eu fiz com o Gustavo Pelo amor de Deus O Gustavo Vamos cantar outra coisa O Zezé é o seguinte É bom Quando junta eu E o Fred Liel Que aquele lá Gosta de vocês também Ali é talentoso Aí eu vou fazendo a segunda coisa Deu um presente pra gente Maravilhoso É o defensor Mas quando o Zezé Vai fazer as modas Ele não canta não Ele só fica tocando Só sanfona Eu adoro Mas é bom assim mesmo Nossa Adoro tocar sanfona Para a turma cantar É isso aí Obrigado mesmo De coração Eu que agradeço Galera do blog Espero que tenham gostado A segunda amostra Você viu aí Vou perder as suas coisas O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Segunda amostra Por isso que fala tão bem De sertanejo Tá na veia Que isso Obrigado mesmo Gente Valeu demais Faz depois um programa Você canta toda hora Com uma Vou fazer Tem umas ideias aí Só que é o seguinte Que é todo tipo dupla Pra você não deixar A segunda voz de lado Você faz duas vezes O primeiro não A volta é ornando Os pedacinhos Gente obrigado mesmo Valeu Arleide Pela oportunidade Obrigado gente Até mais Valeu Obrigado 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 Valeu Valeu Gente